Boa tarde, quero desde já agradecer ao Chámos de Meira, pelo Embinho, agora abrir a caixa, está devidamente selada, a ver que tal, isso tudo por causa da pandemia, um bocadinho tardado, mas, vamos lá ver, a gente tem uma aposentação, uma embalagem, não tenho ovo curado, não, chama de Meira, perdiz, a ver, a ver, a ver, a ver,